Bom dia, boa tarde, boa noite galera e para quem for ver esse vídeo aqui é o Dalson, Dalson Sati né, aqui é o Dalson aqui do grupo aí com os amigos aí né, mandar um alô aí para os grupos aí né, Antenas e Cia, Nova Parabolic Sky B1 né, os parceiros da migração hashtag 01 aí, a galera toda aí dos grupos que eu tô participando aí entendeu, os grupos da vivência, mandar um alô para todo mundo aí, valeu, eu vou estar aqui agora ensinando a galera aqui né, primeiro adicionar o contato e o telefone e depois está configurando o VX10 para funcionar no satélite da Sky e ter também todos os canais FTA do 70W aí na atualização V19, ok galera? Eu adicionei o atualização no pendrive, atualizei né, na V19 para eu ter opção aí né, com a chave de Zexy né, para ter aí os canais também FTA do 70W né, junto com o satélite da Sky. Lembrando que essa versão ativa-se somente no site da Sky, ok? Vai estar na descrição aí do vídeo né, o www.novaparabólica.com.br né, vai ser aí que você vai ativar esse aparelho. Lá no menu né, você vai em informações, ok? Lá no menu você vai em informações e através das informações do menu que você vai estar ativando o seu VX10 na nova parabólica da Sky, ok galera? Olha aqui como é que eu tô fazendo aqui a instalação, vou mostrar a minha chave de Zexy né, olha aqui ó, vamos ligar a lanterna, olha aí o seu VX10, VX10, podem ver que tá ligado na chave de Zexy né, olha o modelo aí ó, tá vendo aí o modelo? Funcionando, show de bola aí galera ó, aí no Tuner 2 aqui ó, eu coloquei né, eu coloquei o satélite Starone D2K1 né, 70W, e o Tuner 1, que é esse aqui ó, aqui é AOB né, deixa eu ver aqui só um minuto aqui, ah não, LNB, aqui não é igual as outras chaves não, LNB1 né, tô usando a Sky ó, o sinal da Sky, LNB2, tô usando o sinal do 70W né, T2K1 aí, ok? Lembrando que o principal é o da Sky, nessa atualização V19, ok galera? Esse aí, ali galera, é o VX10 né, ligado aí com dois satélites, ok galera? Vamos aqui agora adicionar o, deixa eu apagar a lâmpada aqui né, lanterna, vamos adicionar o contato primeiro aqui né, a gente vai apertar a tecla vermelha do controle remoto aí galera ó, e vai a opção aí ó, com o botão OK ó, você entra no teclado, ok? Agora vamos digitar aí, vamos apertar a teclinha azul aqui ó, pra colocar todas as letras em letra maiúscula, ok? Com a setinha pra cima, pra baixo, pro lado e pro outro, vocês vão tá navegando, é, a, 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 as letras ali ó, tá vendo ó, vou botar meu nome Dalson, né, aí eu vou tá colocando meu nome aí, ok? Eu sempre gosto de colocar essa separação aí, como o pessoal tem visto meu, meu vídeo lá nos grupos lá, vou botar meu, meu apelido é ó, esponja, hehehehe, Dalson esponja Certo? Feito isso, acabou de, de, de escrever aí né, opa, deixa eu apagar isso aí, eu errei aqui, a, a letrinha vermelha aqui apaga ó, certo? A letrinha não galera, a tecla vermelha, controle remoto, apaguei, é o A que eu tenho que colocar aqui, A. A tecla amarela, vai salvar, vou apertar a tecla amarela, salvou, agora, o, você põe pra baixo né, o número você pode tá digitando né, os próprios números que tiver aqui na, na tecla numérica do seu, do seu controle remoto aqui né, então vamos lá Vou botar o telefone aí galera, pra vocês aí, se quiser bater papo comigo no whatsapp Beleza Então a gente agora aperta ok, pra ir pra frente ó, pra dar continuidade aí ó, ok Certo? Escolhe aí a resolução da TV, eu deixo tudo, vem padrão mesmo né, depois você aperta ok novamente ó Pronto! Aí você pode ver que, como eu deixo na porta 1, ele sempre tá sinal né, mas a gente tem que ir lá, configurar né, vamos configurar aí ó Ó, isso, porta 1 ó, isso, agora vamos mudar lá em cima lá ó, a gente muda, certo? Vamos colocar agora o Star One D2, e a chave também, diz exe né, a gente tem que mudar Ó, agora é porta, como eu coloquei na porta 2, porta 2 ó Aí vai dar o sinal ó Pronto! Feito isso galera! Preciso fazer mais nada, é só apertar ok ó Ok ó E ele vai fazer a varredura dos canais aí Vai entrar todos os canais Da, da, do 70W e Todos os canais da Da nova parabólica aí, ok galera? Da Sky aí, vai entrar primeiro os canais da Sky Primeiro tá procurando os canais da Sky Em seguida, vai procurar todos os canais FTA que tiver Aberto né, no 70W aí, Star One D2 70W, ok galera? Star One D2 KU Beleza? Aí vai ficar top aí galera ó Eu já ativei esse aparelho E eu vou deixar na descrição aqui o link também né Pra vocês verem como que ativa o aparelho, ok? Eu também fiz um vídeo aí ensinando aí a galera Ativar o satélite da Sky aí, ok? A Vivência deixou agora né, o aplicativo Né, o aplicativo você fica mais fácil Você abaixa o O aplicativo que é o VX App né Da Vivência Vai lá na Na loja Play Store Baixa o VX App VX App né Vou tá deixando também na descrição aqui O link pra baixar aí né O VX App aí pra vocês E Entrando no menu do VX 10 Com o aplicativo VX App Lá tem Né A Opção ali da Da câmera Pra ler o código R Clicou na câmera Lê o código R Que tá no menu do VX 10 Tá? Não pode ser na caixa não, ok? A caixa Ativa-se no site HD Regional E no menu do receptor Ativa-se Na Na nova parabólica Da Sky Entendeu? No site www.novaparabólica.com.br Tá? Ok galera? Então vamos lá aí ó Aí eu vou passar aqui Canais por canais aqui O filme vai ficar O vídeo vai ficar um pouquinho Longo aí mas Dá pra vocês verem aí Como é que ficou Né O VX 10 Com a chave de Zexer né Pra ter aí Os dois satélites né O Sky B1 Como principal né Os 43W Principal E o 70W Starone D2KU Como segundo É Satélite ok Agora tá buscando os canais Da Do 70W aí Ok galera ó Starone D2KU aí ó Agora tá buscando aí ó Aí Quando iniciar Vai iniciar No canal Mosaico aí Canal 1 Canal do usuário né Na Sky ó Beleza? Vamos trocar de canal aí Agora ó Aí ó Beleza? Os canais Da agora Os primeiros canais aí Galera É o da Sky Vamos dando aí É 7 Não vou deixar aqui Aparecer As imagens não galera Pra não Não ter Problema aí Com o pessoal aí Com o pessoal aí Do direito autorais Aí ok Ó Tudo aí na Sky ó Tá bom aí ó Galera tá no satélite Sky B1 Tá vendo galera Esse aí são os canais Os primeiros canais São da Você percebe que a força de sanção Beleza Vamos mudar de canal aí Vamos lá Vamos passar o canal aí Ó Vamos passar o canal Desculpa a imagem aí galera É É por causa de eu ter que ficar focalizando Mas se eu ficar focalizando bem aí O pessoal vai dar o direito autorais aí Vai quebrar o vídeo aí né Então vamos passando aí galera ó É ó Vamos passar aí ó Isso São todos os canais da Sky aí Daqui a pouco vai entrar os canais Do 70W Vamos lá É Vamos passando aí Isso ainda é canais da Sky Agora começou os canais né Veja Agora começou os canais da Do 70W ó Vamos botar aí pra vocês verem ó Olha lá O 70W Star One D2 escavou Ok Então vamos continuar passando aí Pra não escavar o vídeo aqui rápido né Pra não ficar muito longo aí Vamos lá Vamos continuar aí Vamos lá Ó Esses são os canais né Do 70W Que estão em FTA Então Usando a chave de Zex né E Você ativando no Na Sky Você tem as afiliadas da Sky E todos os canais FTA Todos os canais FTA Do 70W Tá vendo? Vamos lá Olha aí galera Não vou deixar muita imagem aqui não Pra não dar direito a autorais aí Viu galera Vamos lá Vamos passando Canal pro canal Tudo aí pega galera Faz a conta Vamos lá ó É todos os canais pegando Duas antenas Uma chave de Zex E o sinal Show de bola aí galera Vamos dar uma paradinha Sentar a TV Olha ó Sinalzinho bom aí ó Eu tô usando aí o LMBF vermelho Da 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 vivência né Que Deixaram comigo pra fazer teste Ok galera Por isso né Sinalzão bom aí ó Eita trem Vamos lá Vamos voltar aqui Vamos continuar aqui Sinalzinho ó Tem um monte de canal aí ó Olha que top galera ó Ó Tudo canal do Star On D2 Vamos lá Vamos lá Ó Sinalzão top Voltou pro canal do usuário né Beleza Valeu O que aí galera? O que aí galera? Tchau